Olá estudantes, tudo bem? Como já me conhecem, eu sou o professor Eduardo Félix, eu sou professor de língua portuguesa e você que é do nono ano, fica sintonizado conosco porque a aula de hoje está bem interessante. Vamos falar sobre autobiografia. O que de fato é uma autobiografia? Até então nós estamos estudando biografia, mas especificamente hoje falaremos sobre autobiografia. Que relação há entre uma biografia e uma autobiografia? Pois é, todas essas perguntas responderemos logo mais, tá bom? Mas antes de começarmos, eu não sei se vocês lembram do desafio que foi deixado da aula anterior. Eu vou mostrar qual foi a pergunta da aula anterior. A pergunta foi essa aí, ó. A partir das leituras de algumas biografias, explique quais as características desse gênero, do gênero textual biografia. Então vamos lá para a socialização? Tenho certeza que vocês assim, ó, arrebentaram. Vamos lá. Primeiro, gênero narrativo, texto narrado em terceira pessoa, ordem cronológica dos fatos, conceitos, conjunto de informações sobre a vida de alguém, relato de fatos marcantes da vida desse alguém, uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais, que eu expliquei para vocês o que são os marcadores, que é infância, adolescência, naquela época, entre outros que podemos usar. Predomínio de verbos no pretérito, no passado, né? Principalmente o pretérito perfeito e o imperfeito. E ver a semelhança dos fatos narrados. Ok, pessoal? Então, todo mundo pronto para a aula de hoje? Eu convido vocês a, nesse momento, a gente vai... Eu vou fazer uma síntese da biografia, né? Da vida de Malala, pois é, essa grande jovem, né? Que em 17 anos já recebeu o prêmio Nobel da Paz. Então, antes de lermos a biografia, não, perdão, a autobiografia de Malala, a gente vai ler esse resumo aqui sobre a vida dela para a gente entender melhor quem é esta garota. Vamos lá. Aos 17 anos, Malala é a mais jovem vencedora do Nobel da Paz. O anúncio foi feito pelo diretor-geral do Comitê Nobel, Torbjom Jaglandi, ao lado do indiano Kailash Satyarth. Ela recebeu a honraria pela sua luta contra a supressão das crianças e jovens pelo direito de todos à educação. A jovem paquistanesa sobreviveu a uma tentativa de assassinato dos talibãs da ala extremista em 2012 por conta de sua militância a favor da educação de meninas, né? Em sua região natal, situada no noroeste do Paquistão. Sua autobiografia, pessoal, cujo título é Eu Sou Malala, que foi lançada em 2013, tornou-se um best-seller. Vendeu só no Brasil mais de 100 mil exemplares. Então eu convido vocês a lermos um trecho da autobiografia agora de Malala. Vamos lá? Então vejam só, de olho no texto, autobiografia. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena da minha mãe e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, patachos, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira, então a vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi Nath Morto, mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina no lugar onde rifles são disparados em comemoração ao filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Eu decidi muito cedo que comigo as coisas não seriam assim. Meu pai sempre disse, Malala será livre como um pássaro. Eu sonhava em subir até o topo do Monte Lã com Alexandre o Grande para tocar Júpiter. Sonhava também em ir mais além do vale, mas ao observar os meus irmãos correndo para subir no terraço, empinando suas pipas com destreza, movimentando a linha para frente e para trás, a fim de ver quem seria o primeiro a cortar o fio que mantinha no ar a pipa do outro. Eu me perguntava como livre uma filha poderia ser. Pois é, pessoal, a gente leu um pequeno trecho da autobiografia de Malala. Isso aí é um pequeno trecho. É uma autobiografia muito interessante e muito boa de ler. Mas vamos entender agora o que de fato, Eduardo, é uma autobiografia. Então, vamos lá. Vejam aí. Autobiografia, nela, o autor fala sobre si mesmo, narrando os acontecimentos mais marcantes de sua vida ou enfocando em sua experiência específica. Uma coisa interessante da autobiografia é que, na verdade, é a própria pessoa que ela vai relatar sobre sua vida. Evidentemente, aquilo que é mais relevante, aquilo que ela considera mais importante, aquilo na verdade ou, na verdade, uma experiência específica. Não necessariamente pode ser a vida dela na íntegra, mas uma experiência que ela vivenciou também. Vejamos um exemplo aqui embaixo. O Diário de Isatla, né? Esse tipo de biografia é encontrado principalmente em livros com pequenas informações sobre os autores. Ou seja, são aquelas pequenas... Quando um autor escreve um livro, geralmente, elas têm aquelas biografias. Essas mini-biografias onde o autor se apresenta. Então, a gente pode considerar que esse tipo de texto se enquadra nessa questão aí. Então, a autobiografia, pessoal, ela tem essa funcionalidade, tá? Essa funcionalidade de você falar sobre a sua própria vida. Não é uma terceira pessoa, mas sim uma obra narrada em primeira pessoa. Aí você se pergunta, mas como escrever uma autobiografia? O que é que eu preciso, Eduardo, para escrever uma autobiografia? Então, vamos lá. O que é necessário para escrever uma autobiografia? Primeiro, faça uma pesquisa sobre sua própria vida. Pois é. Mas fazer uma pesquisa sobre minha vida, Eduardo? Claro, porque a nossa vida, muitas coisas acontecem e, de repente, fatos importantes ficaram esquecidos. E aí, por isso, o importante é você fazer uma pesquisa, uma varredura sobre os acontecimentos mais importantes da sua vida. Você vai anotar aquilo que é mais relevante sobre a sua infância, avós, pais, tios e toda a família. Pense nos personagens, nas pessoas que estão envolvidas na sua história. Escolha as melhores pessoas e histórias. Fuja da formalidade daquela coisa muito formal. Analise sua história, digamos que do ponto de vista de um desconhecido, como se não fosse você. E o mais importante da autobiografia, pessoal, é revelar aquilo inusitado. Aquilo, na verdade, que está guardadinho, que as pessoas nem esperam que você vai revelar. E aí, aquilo chama a atenção do leitor. Certo? Então, a gente acabou de ver a autobiografia, como fazer uma autobiografia. E, neste momento, eu convido vocês para o nosso desafio. O nosso desafio está muito fácil, pessoal. O desafio da aula de hoje é o seguinte. A partir da nossa aula de hoje, explique com suas palavras o que é uma autobiografia. Eu tenho certeza que vocês sabem agora rapidinho. Então, para não esquecer, anota logo aí no seu caderno. E, quando for no nosso próximo encontro, vamos socializar as respostas. E aí, você vai ver que você novamente tirou o 10 e você acertou. Então, até o nosso próximo encontro com a resposta do nosso desafio, tá? Até mais, pessoal! E aí, você vai ver que você estejam tão fácil de ver. Tchau, tchau! E aí, tamo. E aí, vocês tiverem,